Voltando a falar da reunião do BRICS na África do Sul, além da expansão do bloco, especialistas destacam outros temas como a criação de uma moeda comum para o comércio entre os países do grupo. E os líderes reunidos em Joanesburgo também devem debater outro tema importante para as autoridades da atualidade, as mudanças climáticas. A gente confere tudo na reportagem de Jéssica Gonçalves. Considerada o coração financeiro da África do Sul, Joanesburgo é a maior cidade do país com mais de 5 milhões de habitantes. Junto com as três capitais, Pretória, Plonfontaine e Cidade do Cabo é uma das mais importantes para a economia do continente africano. E pela segunda vez, a cidade símbolo da luta contra o regime de segregação racial na África do Sul no século XX, o Apartheid, está no centro das atenções globais ao receber a cúpula do BRICS. O evento é uma oportunidade para discutir a cooperação, o desenvolvimento e o fortalecimento das relações entre os países membros. A ideia do BRICS foi formulada em 2001, mas o bloco foi oficialmente criado em 2006 com a participação de Brasil, Rússia, Índia e China, consideradas economias emergentes em rápido crescimento. A África do Sul entrou em 2011 e apesar de ser a menor em termos de economia, território e população, tem importância estratégica, principalmente para o diálogo com os outros países do continente africano. Muitos deles, inclusive, também querem fazer parte do bloco e já manifestaram interesse em se tornarem membros, assim como nações da América do Sul, do Caribe e da Ásia. E esse será um dos principais temas da 15ª edição do encontro aqui em Joanesburgo. Segundo esse professor de direito internacional, a entrada de outros países seria vantajosa para o bloco. E pode trazer a vantagem de você ter uma massa maior para operar nas políticas, nas linhas amplas de políticas estabelecidas dentro do bloco. Quer dizer, ok, nós queremos uma nova moeda, uma moeda do sul global para o mundo, ok. Mas se eu tiver uma aproximação do Irã, se eu tiver uma aproximação da Argentina, se eu tiver uma aproximação da Nigéria ou de quem quer que seja, eu passo a ter uma massa crítica mais significativa e com isso ter uma maior participação. Outro assunto que deve ser discutido no encontro é a criação de uma unidade de referência do BRICS para transações comerciais. Há uma aceitação unânime dos países de uso dessas moedas nacionais para as transações comerciais entre eles e acho até que as respectivas sociedades também aceitam esta nova medida como uma medida possível. A cúpula também vai tratar de oportunidades de uma recuperação econômica global inclusiva e de parcerias econômicas. Juntos, os países do BRICS têm mais de 3 bilhões de habitantes, 41% da população do planeta e somam um produto interno bruto de 25 trilhões de dólares, um quarto do PIB mundial. O comércio bilateral com o Brasil passa dos 177 bilhões de dólares. Os principais produtos que exportamos são soja, óleos brutos de petróleo, minério de ferro e carne bovina. A China é o maior destino. 26% desses produtos foram para lá no ano passado, seguida pela Índia, Rússia e África do Sul. Já o Brasil compra principalmente adubos e fertilizantes químicos, fundamentais para o agronegócio do país e equipamentos de telecomunicações. O estoque de investimento estrangeiro direto do BRICS no Brasil cresceu 167% entre 2012 e 2021, passando de 34 bilhões de dólares. Em 2020, mais de 370 empresas do bloco operavam no país. Já o investimento do Brasil no BRICS cresceu 37% entre 2012 e 2021, chegando a um total de um trilhão de dólares. Tema de destaque nas ações do governo brasileiro, a discussão sobre o meio ambiente e mudanças do clima também deve dominar os debates da cúpula do BRICS. Franci mora em Joanesburgo e foi surpreendido pela neve que caiu em julho na cidade, depois de 11 anos sem nevar. Uma demonstração clara de que é preciso agir rápido, pois em todo o planeta as mudanças já são perceptíveis. Definitivamente muda, lentamente, mas certamente muda.